por aqui. Durante as férias escolares, Fernando tinha um número limitado de horas de uso de computador para distribuir entre seus filhos. Quer dizer, esse número limitado, ele não fala que número é esse, beleza? Eu posso chamar ele de X, tá? E, inicialmente, ele deu 1 dividido por 5, né? 1 barra 5 horas totais para o filho mais velho. Vamos ler aqui, depois vai marcando e vai organizando. E, em seguida, usou 1 hora para resolver algumas questões de trabalho, reduzindo o total disponível. Depois, ele deu 1 terço de horas restantes ao filho mais novo. Para a filha do meio, ele destinou o meio, metade das horas que sobraram, após as distribuições anteriores. Ao final dessas distribuições, verificou-se que ainda restavam 37 horas de uso do computador. Seu nosso Fernando tinha, inicialmente, disponível para distribuir um total de... Isso aqui é um assunto do edital, né? Do conteúdo programático, de aço de lógico, matemático, chamado princípio da regressão ou reversão. Tá? Tá no edital. Que também tem alguns que chamam de revestéis. Ok? Mesma coisa. Que é o quê? Ele me dá o valor final, mas não me dá o inicial. Tá? Então, você vai resolver assim, ó. Eu tenho aqui o valor inicial, o X. Ele não sabe. A gente vai acompanhando aqui, ó. Aí, ele fala que ele deu 1 quinto das horas totais ao filho mais velho. Então, o que importa aqui é o resto, ó. 1 quinto. Tá? 1 quinto. O que resta aqui? O que falta para completar? Falta 4 quintos, né? 1 quinto. Se eu subtrair aqui, ó. 5 menos 1 dá 4. 4 quê? 4 quintos. 4 quintos mais 1 quinto dá 5 quintos. Beleza? Então, o que me interessa aqui é o resto. Então, ele deu. Ele deu é menos. Ficou com menos, vamos dizer assim, hora de computador. Vale para dinheiro. Vale para bolinhas, figurinhas. Tá certo? Doce. Então, menos 4 quintos. Que é o que me resta. O que falta, né? Em seguida, usou 1 hora para resolver algumas questões de trabalho. Se ele usou 1 hora, ele gastou 1 hora. Então, menos 1. Ok? Reduzindo o total disponível. Depois, ele deu 1 terço das horas ao filho mais novo. Se ele deu 1 terço das horas, sobrou o quê? 2 terços das horas. Então, ele deu 1 terço. Então, ali, o resto é o que interessa. E continua. Se ele deu, é menos. Ok? Se ele ganhou, é mais. Se ele dobrou, vezes 2, né? Se ele dividiu ao meio, dividiu por 2. Inclusive, a gente vai ver isso agora. Para a filha. Para a filha do meio, ele destinou 1 meio das horas que sobraram. Quer dizer, metade das horas, né? Então, metade é o quê? Dividido por 2. Só para não usar fração. Tá? Dividido por 2. E ainda, verificou-se, ó, que ainda restavam 37 horas de uso. Tá? Então, 37 aqui é o valor final. É o que sobrou para ele. Ok? Então, fazendo tudo isso ali, restava 37. Como é que você vai resolver? Trava para frente. É o princípio da regressão ou inversão. Famoso reverse test. Então, você vai resolver trava para frente usando a operação inversa agora. Agora, o 37, ele vai até lá em cima do dividido por 2. Você vai multiplicar por 2. Vamos mudar o sinal ali, ó. Operação inversa. 37 vezes 2 dá 74. Ok? Então, aqui, 7,4. Aí, você vai lá em cima agora no menos 2 terços. Vai usar a operação inversa. Quem era menos vira mais. Então, é positivo. E vai inverter o 2 terços. Vai ficar 3 meios. Então, vai ficar 3 meios. 3 meios. Vezes 74. Por que vezes, Evandro? Se ali está menos, aí é mais. Porque aqui é uma fração. E uma fração é uma divisão. E uma divisão, o oposto, é a multiplicação. Ok? Então, ficou 3 meios vezes 74. Então, aqui, eu vou poder dividir aqui, ó. O 7,4 por 2 vai dar 37. Vai dar 37. Ok? Vai dar 37 aqui. E esse 30... Opa, 35 não. 37. Aí, esse 37 aqui, você vai multiplicar por 3. Esse 3 aqui. Então, 3 vezes 7. Dá 21. Sobe 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Então, até o momento aqui, tem 111 horas. Ele vai lá em cima. Agora, no menos 1, vai somar. 111 mais 1. Operação inversa, tá? Que vai dar 112. 12, beleza? Agora, ele vai lá em cima de novo, no menos 4, 5, como eu falei, vai ficar positivo. E aí, vai inverter a ordem da fração. Quem estava embaixo vai ficar em cima, e em cima fica embaixo. Ficou 5,4. Como é a divisão, o oposto é a multiplicação. 5,4 de 112. Beleza? Aqui, a gente pode ver se dá para simplificar. Ou então, multiplicar tudo por 4, né? Mas, tanto faz aqui. Vamos lá. 112 por 2, vai dar... 110 dá 55, 56. Então, dividir por 2 aqui, dá 56. Divide por 2 embaixo, dá 2. Só para facilitar aqui. Eu vou de novo dividir. 56 por 2. Metade de 56 vai ser 28, né? 28. Então, sobrou o quê aqui? 28 multiplicado por 5. 5 vezes 8, 40. Subiu 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Então, o que eu cheguei aqui, ó, ao valor inicial, que é o X. Esse aqui é o valor inicial. O total de horas que ele tinha. Né? E aí, 140 horas, o gabarito é a letra A. Então, resolvendo o princípio da regressão. Reversão, de trás para frente, está no conteúdo. Lembrando que trabalhou isso também nas nossas aulas. Trabalhamos geometria nos aulões. Geometria plana, geometria espacial, no caso, geometria plana, né? Área de figuras, algumas figuras, tá? O triângulo, o quadrado, o retângulo. Então, já caiu, foi a primeira. Depois, trabalhamos análise combinatória. Trabalhamos princípio multiplicativo. Já trabalhamos o princípio fundamental da contagem, né? A combinatória e tal, que também caiu a segunda, caiu bonitinho lá. Eu ainda falei, memoriza essa fórmula, né? Que é a combinação de N, combinação de N, P, a P. Aí, eu botei a fórmula N fatorial, P fatorial, parênteses, N menos P, fechou o parênteses, fatorial. Tá? Então, quem treinou aquilo ali e levou bem a sério, também aceitou aquela questão. E agora, princípio da regressão e reversão, também nós fizemos...